Igreja Evangélica Emunarre apresenta Culto dos Varões Grupo de Louvor Não sei nem fazer desistir Mas se não vai lá Mas se não vai vir A voz é com a cabeça Que ele me fez Ninguém vai me preencher Se desistir O sol O sol é o teu Que eu faço Eu não quero Deus Nunca falhará Eu sei que ele chegará Cadê? Que ele me casar E eu morar Eu não quero Deus Se desistir O sol Eu não quero Deus Eu não quero Deus Eu não quero Deus Que ele me casar Eu sou hoje, que vai te desistir Quando eu quero apontar, eu sou nunca em mim Na hora que eu vou passar, eu sei que ele me fez Quando eu quero morrer de mim, tudo isso que eu estou Você me sorveteu, eu te amo a dormir Eu sou nunca em mim, tudo isso que eu estou Eu sou nunca em mim, tudo isso que eu estou Eu sou nunca em mim, tudo isso que eu estou Eu sou nunca em mim, tudo isso que eu estou Eu sou nunca em mim, tudo isso que eu vou passar, eu sei que ele me fez Quando eu quero apontar, eu sei que ele me fez Eu sou nunca em mim, tudo isso que eu estou Igreja Evangélica Emuná Apresentou